Pessoal, mostro aqui o meu ATS, algaritufscruba, todo feito em polistireno, eu já tenho uns vídeos dele na internet logo quando eu montei, agora eu vou ver como que ele está após 4 meses de montagem de aquário, ele está dessa seguinte forma. Deixa eu aguentar aqui essa tampa, para usar aqui do lado de alto, bastante alga filamentosa, aquela verde ali no meio mais clarinha, não sei se é filamentosa ou algum outro tipo. Tem alga crescendo até nas bordas aqui, como vocês podem ver, não está morta, está bem vivo, aqui ela no final também ali. A rotina de limpeza da placa está sendo a cada 15 dias, o fotoperíodo de 18 horas por dia, inverso ao do display, aqui está com as luzes apagadas já, só com a luz do quarto acesa. é uma lâmpada de LED de bulbo de 9 watts de potência e aqui bem no fundo, não sei se que ele está com as luzes apagadas, não está com as luzes apagadas, mas aqui ele fica bem fechadinho aqui com a tampa. É uma bomba Sarlumil, que está trabalhando aqui nele, gostei do fluxo rápido, isso aí. Enquanto eu estou pensando em mudar o móvel, esse móvel aqui ainda é meio baixo e daí parece que está tudo meio apertado aqui no Samp, mas quando eu mudar o móvel essa bomba vai ficar mais para cima, daí vai ficar um espaço mais livre aqui. Valeu pessoal!